Música Eu já fui tão feliz Mas o destino separou nós dois Sentei amor distante, sou louça e chora Passei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante sofrendo também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem bateu chorando, me acendando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também E quem é amor distante, sou louça e chora Passei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante sofrendo também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem bateu chorando, me acendando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Quem tem amor distante, sou louça e chora Música Música Música